E aí Aí meu amigo Adriano, nós estamos aqui fazendo uma filmagem de uma abelha popularmente conhecida por um olho de vidro, uma abelha dócil, muito interessante, é uma abelha muito difícil de você manter ela em meliponave, inclusive aqui em paraíso eu só sei de mim que tem ela lá em casa há um ano. É muito difícil de você fazer uma transferência dela de um lugar para outro, ela é muito complicada. Ela cientificamente é a trigona palens, ela é do grupo da Cinefra Menor das Tretatrigonas, uma abelha muito bonita, muito populosa, inclusive essa abelha que nós estamos filmando aqui na zona urbana, ela tem uma história, eu já salvei ela uma vez e acompanhei o salvamento de outra vez. Aí os caçambeiros que estavam fazendo asfalto aqui colocaram terra, eu vim, tirei a terra, a abelha sobreviveu. Ela é uma abelha no tronco do pau que ela vai até para dentro do chão. Por último ele botou um metro e meio de terra, eu passei aqui e fiquei muito triste, matou a minha abelha, apesar que tem um aviso na árvore lá do outro lado, mas tem um aviso na árvore que a chuva até já apagou. Eu coloquei lá pedindo preservar se o caçambeiro colocou a terra e eu fiquei triste. Mas a abelha, por felicidade, entre a terra e a casca do piquezeiro, ela conseguiu fazer a saída dela que nós acabamos de filmar agora. Então é importante a abelha. Bacana, olha só. Então é uma guerreira, sobrevivente. Vamos filmar aqui mais uma vez, é uma abelha muito linda. Olha só. Olha, é tão dócil que ela vai sumir. Ela está muito forte. Tem um nudo muito bonito. Olha o tanto que ela é bonita. Ela resiste o fumaceiro, Adriano. Porque o fumaceiro passa aqui, né? Você vê como é que é a questão do fumaceiro. O fumaceiro mata. Os caras fazem um bambambam. Aqui nesse perito tem outra sabelinha, tá? Geralmente tem outra sabelinha. Bem aqui tem uma sabelinha. Bem aqui tem uma sabelinha. Pode ficar aqui. Você é bravo essa mão. Lá está. Vê se você enxerga melhor do que eu. Sim, sim, estou vendo. Vou tentar dar um zoom. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. É uma tubi, sim. Tubi brabo. Já me pegou. Não está das melhores, mas tem sim. Está de ver. Vê se você consegue enxergar. É uma tubi. Parece ser uma tubi também. É uma tubi, filhão. Acho que é uma tubi. É. Deixa eu ver se consigo focar aqui para a galera ver. Aqui tem uma tataíra, mas aqui tem uma. Isso aí ó. Duas tubi e a olho de vidro. É, eu já cheguei a ver oito abelhas e o que quiser. Muito top. Tô.